Olá amigo da sublimação mais um vídeo da fortúria o vídeo de hoje a gente vai falar sobre prensa plana vou falar aqui da prensa auto open e também da prensa normal se você não sabe o que é auto open você vai ficar sabendo agora nesse vídeo se você não está inscrito ainda no canal se inscreve todo dia agora de segunda a sexta tem vídeo novo tá e você se inscreve e ativa lá o sininho porque aí você recebe o aviso aí do youtube não tem que postar um vídeo novo você fica ligado aí nos novos vídeos todo dia agora tem vídeo novo sempre conteúdo novo aí pra você tá antes de começar o vídeo recado rápido tá todos os produtos que está mostrando aqui nos vídeos todos eles não só nesse vídeo mas todos os vídeos a gente vende aqui na nossa empresa tá muito legal onde é que eu compro como é que eu faço para comprar você tem três formas de fazer aquisição você tem a opção de vim aqui é presencialmente na loja abrir de cavalo número 362 recife pernambuco no bairro da madalena tá só temos loja física aqui não temos em outro local se você não é aqui de recife você tem a opção de comprar pelo site fortuna.com.br barra loja e despacha para todo o brasil e transportadora ou via correios e também tem a opção do whatsapp vou estar colocando aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o contato dos nossos vendedores tá os equipamentos está com todas as prensas a gente consegue parcelar em 12 vezes sem juros e esse parcelamento sem juros só consegue fazer pelo whatsapp ok pela loja virtual ou pela loja física né o whatsapp ou loja física você vem passa o cartão pelo site não tem como porque tem intermediadora de cartão ali no meio que é o pago seguro o mercado pago e o juro fica muito alto então consegue parcelar sem juros mas você fazendo a a compra aqui presencialmente ou pelo whatsapp ele consegue parcelar e sem juros sem nenhum problema tá em até 12 vezes vamos lá ó até anotei aqui todos os pontos da da prensa que são importantes para você ter noção a diferença de um bom equipamento para um bom equipamento porque a gente recebe com uma certa frequência infelizmente pessoas que compram prensas de baixa qualidade e sofrem sérios problemas para trabalhar no dia a dia com esse equipamento começa a dar problema na sublimação e o cara fica louco sem saber o que é e a prensa e a solução é trocar a prensa tá então a gente vai falar aqui alguns pontos importantes que você tem que pesquisar na hora de comprar tá um bom equipamento eu vou citar esse equipamento aqui que é o nosso tá que a gente já aperfeiçoou ele ao longo dos anos foi o primeiro equipamento no mercado dá dois anos de garantia a dois anos de garantia ainda poucas marcas poucas marcas dão esses dois anos garantia nós fomos o primeiro fizemos uma série de melhorias junto ao fabricante tá para poder conseguir então esse equipamento que eu tô falando para vocês só compra aqui na fortúria você pode ter alguns outros parecidos no mercado mas com as melhorias que eu não vou falar logicamente é porque senão a concorrência copia a você só encontra aqui na fortúria beleza ó primeira coisa que tem que procurar uma máquina numa prensa é isso aqui ó teflon tá você tem que ter teflon aqui na na chapa tá você vai ter máquinas com dois tipos de teflon esse aqui que é o teflon diretamente no metal tá você vê que é bem liso quase espelhado essa máquina aqui ela tem dupla camada de teflon então e tem máquinas que vão ter uma folha de teflon isso aqui ó eu quero falar a marca de teflon tem é uma folha aqui dobrada dentro tá corra desse tipo de máquina porque essa folha que se desgasta com uma certa velocidade tá e aí você não tem como trocar só tem que desmontar a marca para fazer um novo revestimento é um trabalho desgraçado não tem como você fazer na hora de comprar uma máquina cumprir com o teflon quais são as vantagens de comprar com o teflon primeiro se manchar a máquina por qualquer motivo você vai desligar a máquina esperar esfriar passar um pano tá limpa se não tem teflon na máquina tem máquinas que não tem teflon é só a chapa crua de metal se mela aquilo ali você vai ter que lixar com a lixa de ferro você para perde praticamente uma ou duas horas para poder conseguir limpar aquela máquina e conseguir voltar a trabalhar porque se você não limpa não sei como bater uma camisa vai manchar essa camisa tá a chapa começa a manchar a camisa então o teflon ele é primordial na hora de comprar a máquina não abre a mão do teflon na chapa tá para poder você não ter problemas fica ligado dá uma coisa aqui isso aqui é metal metal com metal quando você você tem uma máquina que é com teflon e não é teflon nada ela é uma folha você vai ver que aqui nas bordas vão ter um material bem parecido com esse todo dobradinho aqui ó como se fosse empacotado essa chapa aqui empacotada corra desse tipo de marca ok outra outro ponto importantíssimo para você comprar uma máquina esse aqui ó base de silicone quem acompanha nossos nossos vídeos aí vai ver que isso aqui ajuda absurdamente no dia a dia a fazer é né o prêmio a fazer azulejo vidro pedra materiais rígidos ou materiais que tem uma pequena saliência que o teflon vai fazer com que eu consiga enterrar ele na base e deixar a superfície plana eu consegui sublimar com perfeição então isso aqui é primordial muitas máquinas não vem com base de silicone porque o silicone material caro e aí o cara bota uma madeira revestida com pano ou bota é só o pano então corra desse tipo de marca porque essas bases que não são de silicone com muito pouco tempo ela começa a empenar e aí na hora se for bater um vidro o vidro se parte você fica achando que é o vidro mas na verdade é tua base e ela ficou irregular então você bota o material rígido um ponto vai receber mais pressão porque esse ponto tá empenado tá ficando mais alto e aí o vidro se parte tá então compre máquinas conta com base de silicone a gente tá cansado de ver gente que fica doida aí perdendo material que eu sinto o que você vai economizar na máquina comprando uma barata sem silicone você vai perder o material só tá trocando o valor tá o custo porque o custo vai ser o mesmo é muito melhor você comprar uma com base de silicone conseguir fazer vários materiais tá com qualidade e não ter dor de cabeça e não tá esquentando a cabeça perdendo material tá procure máquinas com base de silicone é primordial tá tanto o teflon como silicone opcionais tá isso aqui ó base deslizante tá isso aqui evita o que eu chamo de tatuagem você que vai começar a sublimação vai começar aqui ó vestir a máquina vai se queimar tá então essa base aqui ó imagine você pegar um serviço tá de 100 camisas você tem uma chapa aqui a 200 graus e tu vai ficar o dia todinho aqui ó botando o braço vestindo a camisa ao final do dia você tá com o braço todo queimado tá vai ter que usar um manguito tá que é aquela como fosse um uma como chama segunda pele para poder você não queimar o braço porque vai queimar tá então isso aqui ó me afasta muito do calor evita que você se queime então tá vendo isso aqui é um opcional muito interessante para quem pode comprar procure máquinas que tem um barco deslizante porque vai te dar uma mobilidade e uma agilidade também porque aqui é muito mais fácil de eu vestir a camisa do que aqui tá então você fica menos exposto quarto ponto ângulo de abertura tá esse ângulo de abertura é importantíssimo pouca gente sabe porque o seguinte é só quanto mais baixo isso aqui fica daqui quando a máquina tá aberta isso que indica para mim o seguinte quando eu vou baixar a máquina esse ponto ele já encosta aqui primeiro então eu tenho um problema que é o seguinte eu tenho aqui a chapa e a máquina tá aqui quando esse ângulo aqui é muito pequeno quando eu começo a baixar essa parte aqui de trás da máquina né no caso seria assim essa parte já encosta então se você pega um material rígido que é grande o que tá aqui vai receber bem mais pressão do que tá aqui então você pega por exemplo ó um azulejo desse e vou sublimar ele é um material rígido se eu pego uma máquina com ângulo de abertura pequeno quando eu começar a baixar essa ponta aqui já tá recebendo pressão e essa aqui nem encostou ainda então você tem aí uma diferença de pressão tá e vai causar sérios problemas de você sublimar o material então procure máquinas que tenha esse ângulo de abertura bem alto quando eu chego aqui ó ela praticamente tá plana você não tem um ponto pegando mais que o outro tá vendo então isso possibilita você fazer materiais de uma espessura maior sem ter problemas voltagem procure sobre máquinas 220 vai com 220 ela aquece mais rápido tem um melhor aquecimento tá mas a minha rede aqui é 110 compra aí um conversor uma potência suficiente para essa máquina que tem 1800 watts de potência watts não é volt tá volts é 110 220 volts é Vax é a potência do equipamento então a gente vai medir a potência pelos watts aqui uma máquina de 1800 watts de potência então a uma coisa importante é você notar máquinas que tem uma potência muito alta potência muito alta não indica que a máquina é boa ao contrário indica que a máquina tem uma deficiência de aquecimento e ela precisa de mais energia para poder poder conseguir aquecer a chapa então ela tem uma má distribuição do calor então máquinas que tem uma potência mais baixa 1800 2000 watts é o máximo aí indicado acima disso são máquinas que tem uma baixa eficiência em aquecer a chapa você vai consumir mais energia e a longo prazo se torna mais oneroso tá eu procure máquinas na voltagem 220 que ela aquece mais rápido aquece melhor e que tenha uma potência baixa tá potência alta faz o consumo de energia subir demais e é um indicativo de deficiência no aquecimento da chapa então ela precisa puxar muito mais energia para conseguir aquecer essa chapa aqui é outro opcional que é a opção auto open auto open eu progamei para três segundos deu tempo ela abre sozinha então eu posso deixar aqui uma camisa bato e venho fazer outra coisa que deu cliente ou o telefone e aqui eu não me preocupo que o material vai queimar passar do ponto porque ela já aquece automaticamente tá lá já abre automaticamente aqui outra possibilidade desse equipamento é você trabalhar com os dois tipos de temperatura ou Celsius ou Fahrenheit ó vou botar aqui temperatura eu posso ficar em Fahrenheit ou em Celsius eu trabalho sempre em Celsius tá aqui eu vou estipular temperatura vou botar para mais para menos aqui hoje o tempo eu botei quatro segundos para ficar rápido aqui mostrar para vocês e aqui a máquina tá aquecendo o outro diferencial dessa máquina que é interessante você ter no equipamento é que ela quando eu ligo ela aqui ó cheguei liguei ela ela não vai aquecer automaticamente por uma medida de proteção ela fica off eu tenho que vir no painel e confirmar a o Celsius o tipo de temperatura a temperatura que vou trabalhar o tempo e do ok aí ela começa a aquecer então não tem o risco de você sem querer bater no power e deixar a máquina ligada lá sem querer sem saber que tá ligada porque para ela aquecer eu tenho que acionar o power e interagir com o teclado interagir ela vai aquecer aí até a temperatura que você especificou no caso ali 200 graus quando ela chegar 200 graus isso aí eu vou fazer outra coisa liguei a máquina vou atender o cliente e cortar um cartão é imprimir um documento fazer qualquer coisa e a máquina tá aquecendo quando ela chegar aos 200 graus ela vai começar a pipar lhe avisando que a máquina já está quente então é outro diferencial é você é é saber que a máquina já tá quente tá não você não vai ficar lá mexendo no computador se perde no tempo e a máquina tá aquecendo 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 tá então ela quando chega na temperatura ela começa a avisar pipando então você já sabe que a máquina tá quente tá outro ponto é depois que ela tá quente vim aqui com o material ela tem um acionamento automático do time baixei ó ele já dispara o time eu progamei para quatro segundos para ficar curto e aí ela já aciona automático o time não precisa interagir com o teclado já tá quente só baixar baixei ela dispara tá então esse é um diferencial outro ponto quando tá faltando três segundos eu vou aumentar aqui o tempo para 10 segundos para vocês verem a diferença quando tá faltando três segundos ela começa a pipar avisando que a máquina está é que o tempo terminou então como essa aqui é a minha é alto open isso vai fazer pouca vai fazer pouca diferença numa máquina normal você ó faltando três segundos começou a pipar aqui ela vai abrir se fosse uma máquina normal eu saberia que o tempo acabou e vou levanto ao levantar automaticamente o timer se desliga tá então ela tem o acionamento automático do time e o desligamento automático do alarme e para finalizar a garantia de dois anos tá é um equipamento que tem dois anos de garantia a no mercado para dar dois anos de garantia tem que ser de fato a uma máquina robusta e de primeira linha então você que tá querendo praticamente analise esses pontos que vão fazer uma diferença absurda no seu dia a dia muitos clientes que eu vejo o cara querendo começar compra a máquina errada e aí ele fica desesperado que não consegue trabalhar então não cometa esse erro de começar com a máquina errada tá é importantíssimo um bom equipamento para você fazer seu negócio crescer você tá iniciando o negócio para ganhar dinheiro e não para arrumar um problema então procure bons equipamentos para você não ter dor de cabeça no dia a dia e conseguir fazer seu negócio de ranchar tranquilo qualquer dúvida nos comentários ou pelo nosso WhatsApp vai estar aqui embaixo pessoal se você gostou do vídeo não se inscreve e marca as notificações e não esquece de compartilhar com os amigos do grupo WhatsApp forte abraço e com Deus até a próxima